E chegou o grande dia para o Palmeiras decidir se vai ser campeão ou não e também os que vão ser rebaixados no Campeonato Brasileiro, assim como o Criciúma que pega o Flamengo. Será que o Flamengo vai entregar para o Criciúma para rebaixar o Fluminense? O Flamengo vai com 11 desfalques. As análises dos comentaristas e também o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras que não vai ter torcida, o Cruzeiro foi o maior prejudicado. E as análises dos comentaristas que acredito que o Palmeiras ainda vai conseguir esse título. E para você, qual a sua opinião? Deixe seu joinha, seu like, se inscreva, acredita o BandeSportTV, sem enrolações, bora para o vídeo. Entregou ou não entregou? Não vai entregar, o Felipe Luiz está sob escrutínio, não entrega. Ajuda a fundar o Fluminense, que nesse momento só depende dele para sair da zona do rebaixamento. Ele não está na zona do rebaixamento. Não, é por isso que só depende dele. Para não cair, né? É uma casinha à frente e já já a gente coloca a classificação. Mas isso aí, Cacá, os jogadores, a comissão técnica, não pensa nisso, cara. Isso eu garanto, de entregar o jogo e tal. O torcedor que está lá, lógico que quer, vamos entregar para derrubar, ajudar a derrubar o Fluminense. O torcedor, cara, quer paixão. É legal essa gozação, essa brincadeira. Mas, cara, eu tenho certeza que a preparação do Flamengo para esse jogo, a viagem, a preleção do Felipe Luiz antes, tudo. Cara, é para ganhar o jogo, cara. Tenho certeza que não tem nada desse papo dentro do vestiário ali, dentro do time, não tem nada disso. Agora pensa, né, Jameli, quando você chega numa situação em que você depende de outro para se manter vivo, é sinal que o seu trabalho não foi bom. E muita coisa deveria ter sido feita ao longo do campeonato que não deu certo. O próprio Mano Menezes, a gente questiona se funcionou ou não no comando do Fluminense, porque não era para o Fluminense estar nessa situação, né? Correndo riscos. A penúltima rodada do campeonato correndo seríssimos riscos de rebaixamento. O time que for rebaixado não vai ser rebaixado por causa das duas últimas rodadas. Ele vai ser rebaixado pelo campeonato ruim que ele fez. As duas últimas rodadas vai culminar dele cair ou não. Mas o Fluminense, se tivesse feito um campeonato legal, ele estaria na metade da tabela. E daí, quem decide o futuro do Fluminense é o Fluminense. Quem decide o futuro do Criciúma é o Criciúma. São 38 rodadas, né? Muito bem. Vamos continuar. Ainda faltam alguns jogos aqui. Internacional e Botafogo jogam às 9h30. Esse jogo é importante. Está linkado no mesmo horário da partida entre Cruzeiro e Palmeiras. Já já a gente vai até falar sobre a questão do portões fechados. Jogo sem público. 9h30 também para Atlético Goianiense e Fortaleza. Amanhã, 8h da noite, Fluminense e Cuiabá. E amanhã também às 8h na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Bragantino. Classificação é a seguinte. Então, vamos lá. Botafogo, 73. Palmeiras, 70. Se o Botafogo ganhar e o Palmeiras empatar, o Botafogo é campeão. Se o Botafogo empatar e o Palmeiras perder, o Botafogo é campeão também. Então, são as duas possibilidades, as duas circunstâncias para que o Botafogo possa comemorar hoje o título e não seja matematicamente alcançado. Flamengo, terceiro colocado. O Internacional vem na quarta posição. Com 65 pontos, tem o Fortaleza também em quinto. São Paulo, 59. Olha o Corinthians na briga por uma vaga direta na Libertadores. O Corinthians ainda tem três pontos mais, né? Não, direto na fase de grupos não é mais, é. A fase de grupo da Libertadores está definida com seis primeiros lá. É, eu até pensei, dois jogos não, o Corinthians jogou ontem, então falta um jogo no jogo. O Corinthians só pode chegar a 56. É, 56 não alcança São Paulo. São Paulo para cima e Libertadores direta. O Corinthians vai para a pré-Libertadores. Bahia, e aí tem uma briga direta com o Cruzeiro, por isso que esse jogo para o Cruzeiro é importantíssimo. Quem acha que o Cruzeiro vai amolecer hoje contra o Palmeiras pode esquecer. Não sei a opinião de vocês, já vocês vão falar sobre o jogo. Mas, olha lá, o Cruzeiro está brigando por uma vaga na pré-Libertadores contra o Bahia. Aí tem uma vitória na décima posição, virando a página, Grêmio com 44 junto com Vasco e Atlético Mineiro. Atlético Paranaense 42 é o último da zona aí da Sul-Americana. Aí vem Juventude 42, Fluminense 40 e é o primeiro time fora do Z4, que tem Criciúma e Bragantino brigando, Cuiabá e Atlético Goianiense já rebaixados. É isso, né? É. Bom, então assim, não temos asterisco, não temos jogo faltando. O que nós temos é um jogo antecipado, jogo antecipado não, jogo que aconteceu ontem do Corinthians, que só tem um jogo para cumprir nessa tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Cruzeiro e Palmeiras, que é o jogo que está dando aquela confusão toda e agora já se estabeleceu, a gente acompanhou ao longo da semana aqui no Bola, as questões envolvendo CBF, Ministério Público e Governo de Minas Gerais. É, porque o que se pensava, né? Palmeiras queria ter sua torcida lá no Mineirão, já que no jogo de ida o Cruzeiro ocupou parte da torcida aqui no Allianz Parque. Então o Palmeiras queria estar lá com a sua torcida. O Cruzeiro e o Ministério Público de Minas e o Governo do Estado de Minas queriam um jogo com uma torcida só, torcida única, como acontece aqui em São Paulo, nos clássicos envolvendo times paulistas. A CBF bancou um jogo sem público, tudo por causa de uma emboscada que aconteceu no mês de outubro, envolvendo uma facção da torcida do Palmeiras contra cruzeirenses que estavam de passagem aqui por São Paulo e que culminou com a morte de um torcedor. Então está estabelecido que o jogo será com portões fechados. Eu acho isso absurdo, o Cruzeiro é o mais prejudicado de todos, né? Mas vamos ter jogo desse jeito mesmo, não tem outra coisa a fazer. É, eu acho assim, só cogitarem, só pelo fato de cogitarem torcida única já é absurdo. É absurdo, né? Tem que ter torcida mista. Pronto, acabou. Essa coisa, inclusive, já começa em São Paulo e já se estende por outros lugares do país, né? Inclusive em Minas Gerais. Quando as próprias diretorias de Atlético e Cruzeiro determinaram lá em conjunto com o Ministério Público e a Polícia Militar que houvesse torcida única nos jogos, nos clássicos mineiros. Coisa que impregnou Minas Gerais. Já está assim. É um absurdo. E aí a solução é, não, então tira todo mundo do estádio. É ridículo isso, ridículo. O que aconteceu, aconteceu, como sempre acontece, a quilômetros do Mineirão, a quilômetros de Belo Horizonte. Não é possível isso. Então, mas veja, vamos pensar racionalmente. Os estádios hoje têm muitas câmeras internas, sem contar as câmeras, equipamentos da emissora de televisão que vai transmitir o jogo. Então, esse é um lugar muito visado. Todo mundo consegue enxergar todo mundo. Hoje em dia é muito fácil você fazer reconhecimento facial ou por câmera ou por sistema na entrada dos estádios. Então, dentro do estádio, é fácil você identificar. Se o pau comer lá dentro, você tem quem culpar, você tem quem identificar e a quem prender, né? Nas cercanias do estádio, a polícia tem que garantir a ordem ali da chegada e da saída dos times e dos torcedores também. O problema é que, nesse caso específico, não aconteceu nem dentro e nem fora do estádio. Aconteceu longe, numa rodovia, num jogo em que as duas equipes não estavam jogando entre elas, né? Então, assim, é um caso totalmente atípico de toda a violência que a gente já teve envolvendo confrontos diretos, né? Nas partidas mesmo. Então, tudo isso, eu acho que cai por terra, Berna, porque não faz o menor sentido, né? A polícia não se responsabilizar nas cercaninhas do estádio ou mesmo dentro. Apesar de que dentro nem a polícia que faz o policiamento, né? Também, tem segurança contratada que... Mas também, né? No jogo entre Corinthians e Criciúma, houve um princípio de problema, havia policiais militares lá dentro. Não, tem a polícia catarinense. E segurança contratada. Também. Então, você tem um reforço de uma segurança suplementar. Então, eu acho que, assim, essa tese toda aí, de torcida única por causa de um acontecimento no meio de uma estrada, num dia que nem os dois estavam se enfrentando, cai completamente por terra. Cacá, eu penso assim, quanto tempo a gente já teve, mas quanto tempo a gente não tem uma briga feia, uma morte dentro de estádio? Há muito tempo. As mortes que acontecem, as brigas, as barbaridades que a gente vê, é numa estação de metrô, é que nem aqui na Fernão Dias, a 500 quilômetros de Belo Horizonte, é numa praça. Nem perto do estádio tem acontecido mais essas brigas. Teve uma emboscada aqui, desculpa, estou lembrando agora, o Fortaleza foi jogar contra o Sport, na Arena Pernambuco. Isso, foi fora do estádio. Na estrada. Na estrada, acho que 15 quilômetros do estádio. Isso, foi emboscada, inclusive atingiu o jogador que hoje é a lateral esquerda do Santos, inclusive. Escobar. Escobar, é. Assinato, alguma coisa grave dentro do campo. O que impede o Cruzeiro e Palmeiras jogarem no Mineirão com a torcida, sem torcida? E aconteceu uma emboscada na Fernão Dias de novo? Pode acontecer, cara. Se os caras quiserem arrumar, se os caras quiserem... Não tem cabimento isso, cara. Você está punindo o Cruzeiro, primeiro, na questão técnica. Porque o Cruzeiro em São Paulo foi prejudicado, entre atos, porque jogou com uma torcida contra. A torcida do Palmeiras. Tinha um pedacinho da torcida que era do Cruzeiro. Você prejudica o Palmeiras. Porque o torcedor do Palmeiras não vai poder animar o seu time em um jogo que ele pode dar um passo importante para ser campeão. Tem o lado financeiro. Quanto não perde o Cruzeiro com uma arrecadação dessa? Então, cara, eu acho que a coisa não está certa de você punir e fechar o estádio. Eu acho que... Também tem um outro lado. A gente, muitas vezes, também fala da polícia. Cara, a polícia faz um trabalho sensacional, cara. Eles têm inteligência em volta do jogo. Pode ter certeza que eles estão monitorando as ruas em volta. Eles monitoram as torcidas. Eles monitoram o caminho para chegar no estágio. Muitas vezes a torcida é escoltada antes de chegar na cidade. Qualquer cidade? Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Ela é escoltada pela polícia. Agora, eu acho que a gente está indo na contramão, cara. E está prejudicando as pessoas erradas. Eu, se eu fosse jogador do Cruzeiro, eu ia me sentir injustiçado, cara. Eu vou pegar uma pedreira do caramba. Vou jogar com o Palmeiras lá em São Paulo. A torcida do Palmeiras, uma pressão e tal. Agora que é minha vez de jogador do Cruzeiro. Está jogando do lado da minha torcida. Me animando, me incentivando e tal. Eu tenho um estádio vazio? Eu acho que não é legal isso. E muita gente andou falando bobagem sobre a questão de isonomia. Isonomia, eu aprendi na faculdade de filosofia. Significa igualdade de direitos. São as mesmas leis. Mesmas regras. Não vai ter. Porque se o Palmeiras jogou em casa com a torcida do Cruzeiro aqui em São Paulo, a torcida do Palmeiras também não vai estar lá em Belo Horizonte acompanhando o jogo. Enfim, fizeram uma bagunça e não tinha como subir no telhado. Ontem a gente falou aqui, esse jogo vai subir no telhado. Não pode, porque esse jogo está linkado, está atrelado à partida do Internacional contra o Botafogo. Então você não tem como mudar o qualidade desse jogo, senão você tem que mudar o outro também. Isso não iria acontecer. Isso não iria acontecer. Agora, só o recado aos palmeirenses. Em 2019, o Palmeiras enfrenta o Flamengo no Maracanã com a torcida palmeirense. E aí, quando teve o jogo de volta do segundo turno no Allianz Parque, não teve torcida do Flamengo. Como diz o Vitor Guedes, viva a memória. Viva a memória. Não, eu entendo que... Eu também não entendo que tem uma... Ah, o Palmeiras fez pressão. Ah, não sei... Não, cara, também acho. Porque o Bernardo falou que o Palmeiras foi beneficiado, o Palmeiras amanhã é prejudicado. Hoje o Cruzeiro é prejudicado, amanhã é beneficiado. Eu acho que não, cara. Eu acho que a gente está tomando decisões equivocadas, cara. E vou dizer um negócio para você. Você já passou por isso. Jogar sem público é uma droga. É duro. A gente viu durante a pandemia. A gente viu recentemente no jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo, lá na Independência. O público é a alma do... Claro, o futebol existe para a torcida, cara. E outra, mesmo com torcida contra. É muito melhor jogar com torcida contra do que sem ninguém. Eu gostava de jogar com torcida contra, cara. O cara é legal, imagina. Você vai jogar contra o time do Bernardo, Flamengo, aquela torcida. Você vai lá, você faz um gol. Você sente dentro do campo. O campo faz assim, ó. Daí você fala, tô grandão agora. Vai jogar contra o Corinthians, vai jogar contra o Palmeiras mesmo, contra o Cruzeiro. Você como visitante, você dá uma caneta, você dá um chapéu. Você escuta aquele, ó... Isso aí, cara, que é a alegria do futebol, cara. A gente não pode deixar o futebol sem torcida. Lamentável. Tá todo mundo errado, CBF e Companhia Limitada. Raio-X de Cruzeiro e Palmeiras, pelo menos vão conhecer os times, porque é um jogo importantíssimo. O Palmeiras não pode pensar em empatar, se quiser ser campeão brasileiro desse ano ainda. Apesar de que hoje não depende só dele. Nono colocado no Brasileirão, o Cruzeiro, com 49 pontos em 36 jogos. São 13 vitórias, 10 empates, 13 derrotas. Marcou 41, sofreu 39 gols. Últimos jogos, o time não vem bem. O time do Diniz. Cruzeiro mudou de técnico ao longo do campeonato. E parece que o remédio Diniz não está funcionando. Dois empates, duas derrotas, uma vitória. Olha, Diniz, são 12 jogos, duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Esse é o cartel do Diniz dirigindo o Cruzeiro. Diz Falques, e esse é um problemaço, hein? Cruzeiro entra em campo sem o seu artilheiro Caio Jorge, sem o Matheus Henrique, sem o Dineno. Barreal suspenso, Lucas Romero suspenso. Quer dizer, se não bastassem todos os problemas, Cruzeiro, que almeja ainda uma vaga na pré-Libertadores, tem todos esses desfalques aqui. Vamos ver o Palmeiras, como é que entra em campo. O time do Abel, segundo colocado no Brasileirão, 70 pontos. Em 36 jogos, são 21 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Marcou 58, sofreu 31 gols. Últimos jogos, são três vitórias, duas derrotas. Diz Falques, Gustavo Gomes e Marcos Rocha suspensos. E o Piqueires, ainda em fase de apronto aí, para que possa retornar aos gramados. Prováveis times. Vamos para a tela. Diniz deve levar a campo. O Wallace e o Verão são dúvidas, em tese, porque eles não jogaram contra o Bragantino. Eles não tinham condições de jogo. Mas acho que vão para o jogo. Os dois. Mas é um meio de campo muito alterado do Cruzeiro. O meio de campo do Cruzeiro, geralmente, tem o Lucas Silva, o time titular. O Lucas Silva, o Barreal, pelo lado esquerdo. Matheus Fernandes, pelo lado direito. E o Matheus Pereira. E é bem diferente, está bem diferente. O Jameli sabe melhor do que eu, que o meio de campo é o setor mais importante de um time de futebol. É, o mais importante. Eu acho que também o Matheus Pereira, que vinha jogando, para mim, até uma certa parte do campeonato. Era o melhor jogador do campeonato. Estava jogando muita bola. E ele deu uma baixada também, né? Ele fez um golaço contra o Grêmio depois de quatro meses sem marcar, né? Naquela partida disputada na semana passada no Mineirão. Mas é um Cruzeiro bem mexido no meio de campo. Bem mexido, assim. Perde muito. Principalmente com o Ramiro, né? Um jogador com muitas limitações. É, e que coisa, né? O Cruzeiro hoje poderia estar comemorando a conquista da Sul-Americana. Mas já dissemos ontem. Foi uma presa muito fácil contra o Racing, né? Também achei. Foi uma das finais mais tranquilas que eu vi, assim, para o time contrário, né? O time que a gente estava torcendo, né? Foi muito fácil, né? O Racing ganhou muito fácil do Cruzeiro. Mas eu acho que aí já entra um pouquinho. A gente tem que dar um passo atrás e ver a questão. Eu acho que o Fernando Diniz não tem culpa nenhuma disso. Mas eu acho que a diretoria do Cruzeiro tem um pouquinho de culpa nisso. Por que eu não deixo o Fernando Seabra acabar o campeonato? Que o time estava vindo bem. Ele levou o time até a semifinal, né? O Diniz pegou, acho que um dia antes da semifinal. Conseguiu classificar para a final. Por que eu não deixo o Seabra acabar o campeonato? Chega lá no final e fala, o treinador agora é o Fernando Diniz. Vamos preparar a temporada 2025. Os jogadores vão se acostumar e tal. Eu acho que essa mudança foi um pouco prematura, né? E acho que o Cruzeiro está pagando por isso. E pode ficar fora até da pré-libertadores, né? Porque é Corinthians, Bahia e Cruzeiro disputando duas vagas, né? Então vamos ver. Quando o Pedrinho comprou a SAF, o Seabra já era o técnico? Era o técnico. O Seabra era técnico da gestão anterior. O Ronaldo entrou. Seria esse o motivo de querer trocar de técnico? Eu não sei porque ele ficou um tempo. Vazou o áudio do Pedrinho BH falando poucas e boas sobre o trabalho dele, aquela coisa toda. E aí já estava na cara, queria rodar, né? Mas o Fernando Seabra foi bem melhor do que vencendo o Fernando Diniz à frente do Cruzeiro. O Fernando Diniz tem duas vitórias. Um aproveitamento pífio à frente do Cruzeiro. Cinco empates, cinco derrotas. E eu acho que sempre que muda um treinador no meio do campeonato, a maneira de jogar do time muda. Por mais que os treinadores pensem iguais ou parecidos. E o Fernando Diniz, cara, todo mundo conhece. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que acha que é certo. Isso aí é um debate, uma polêmica. Ele divide opiniões. É, mas ele tem uma maneira de jogar, cara. E ele é muito... Eu acho que a maior qualidade que tem o Fernando Diniz é que ele tem uma maneira de jogar e ele implanta essa maneira de jogar em qualquer time que ele vai, cara. Eu acho que isso aí tem que valorizar muito. Porque se você contrata o Fernando Diniz para o seu time, você não vai ter surpresa de como o time vai jogar. É daquele jeito. Ele vai treinar o time, ele vai botar o time para jogar daquele jeito. Ele vai arriscar a saída de bola, ele vai ter aquele toque, ele vai envolver. Ele vai ter essa maneira. Agora, não adianta você contratar o Fernando Diniz para querer que o time jogue na retranca ou querer que jogue com bola larga, com bola direta. Não, cara. Então, eu acho que quando o Fernando Diniz chega num clube, ele precisa de um tempo para treinar. Porque os jogadores têm que se acostumar. E uma outra coisa também que eu vejo, né, cara, é... O Fernando Diniz, ele joga muito com o goleiro. O Cássio, a gente conhece o Cássio. Não é um goleiro para jogar nesse sistema. Tem um zagueiro, um lateral. Tem que jogar, né, tem que ter essas habilidades para jogar no esquema de jogo do Fernando Diniz, cara. Então, demora um pouco para adaptar. E o resultado está aí. Enfim, o Cruzeiro perdeu muito tempo. Eu concordo com o que você estava dizendo aqui. Eu manteria o Seabra, mas é técnico da outra gestão. Aí, de repente, sentiu-se mais confortável o presidente, afinal de contas é o dono do clube, em colocar o técnico que ele gostaria de ter. Colocou o Diniz e não está surtindo efeito. Não sei se hoje engrossa contra o Palmeiras. Já, já a gente analisa isso. Vamos ver o Palmeiras como é que joga? Time provável, hein? São escalações prováveis porque os jogos são às 9h30. Eu acho que o Dudu vem num momento melhor do que o Felipe Anderson. O Felipe Anderson não está jogando bem. Aliás, o Felipe Anderson não jogou bem desde que chegou ao Palmeiras. Jogador que veio com grande status, né, da Lásio, ia ser contratado pela Juventus. O Palmeiras deu um chapéu na Juventus, né, pelo menos falava-se isso à época. Demorou para estrear? Demorou para estrear e não está jogando bem. O Dudu, quando entra, vai melhor. Inclusive, tem uma jogada do Dudu, no jogo contra o Grêmio, em que o Marquezine fez 14 defesas. Numa delas, o Dudu chuta de fora da área. O Marquezine faz uma defesaça, mas solta a bola no pé do Estevam. Gol do Palmeiras, né, num jogo que era de domínio do Palmeiras, mas estava complicado pela grande atuação do goleiro argentino. E no comando do ataque ali, eu acho que o Flaco Lopes é melhor do que o Rony. O Rony não faz gol há um tempão. E o Flaco Lopes, pelo menos quando entrou, foi útil. Naquele jogo contra o Bahia, por exemplo, fez o gol de cabeça, que garantiu a vitória do Palmeiras. Eu acho que ele dá uma possibilidade de jogada de bola alta que o Rony não dá. Pode ser um jogo que, em algum momento, o Palmeiras vai precisar usar o cruzamento, principalmente se não conseguir fazer o gol cedo na partida. Então, eu acho que seria melhor para o Palmeiras ter Dudu e Flaco Lopes. Estevam não se discute, é o craque do time. Não é o artilheiro mais do Campeonato Brasileiro, mas um doce. É um jogadoraço, né? Acho que falar sobre o Estevam aqui é chover no molhado. Mas eu farei essas duas alterações aí. E aí, Jameli? Eu também. Eu acho que eu colocaria o Flaco Lopes. O Flaco Lopes é um cara que dá uma... Eu acredito que hoje o Palmeiras vai para cima do Cruzeiro e vai estar ali em cima. O Cruzeiro não vai sair para jogar para cima do Palmeiras. Vai ficar fechadinho, vai ficar tranquilo ali, vai tentar segurar os primeiros 15 minutos, pelo menos. E o Palmeiras vai tentar entrar. Só que vai tentar entrar numa defesa parada, plantada. Então, o Rony precisa de espaço, ele precisa de velocidade, ele precisa de campo para poder correr. Eu acho que ele não vai ter, porque o Cruzeiro vai defender pertinho da sua área ali. Com o Flaco Lopes, você tem uma dificuldade de entrar na área, não dá para entrar, não dá para chutar de longe, não dá para fazer uma tabela. Cara, vai pelas beiradas. Tem jogadores que fazem jogadas pelas beiradas. Então, tem esse lance de cruzamento. Eu também colocaria. E eu acho que o Felipe Anderson, cara, não jogou bem no Palmeiras, porque eu não vi ele em nenhum momento jogar na posição que ele é bom, cara. Pelo lado direito. É, pelo lado direito ou pelo meio. É. Ou até como um segundo volante. Na Itália, ele jogava... Na Láser, ele jogava pelo lado direito. Pelo lado direito e muitas vezes jogava como um segundo volante. Aqui estão colocando ele para jogar de ponta esquerda, cara. Jogando aberto. Ele não é de beirada. Não é um jogador que tem essa característica. E talvez pela configuração do time do Palmeiras, que tinha que arrumar um lugar para ele, não dá para colocar ele na direita. Vai tirar o Estevão? Ou vai tirar o Estevão de lado? Vai mudar o Estevão de lado de um cara que está dando certo? Então, o lugar que sobrou para o Felipe Anderson jogar foi lá de esquerda do Palmeiras. E o Abel teve que falar, vamos ver o que dá. Mas eu acho que até poderia mudar até o esquema para o Abel encaixar melhor o Felipe Anderson ali. Não deixar ele muito aberto. Deixar ele com o Rafael Veiga talvez no meio ali, fazer um losango ali, os quatro no meio de campo. Não sei. Mas eu acho que o Dudu hoje também é melhor para o Palmeiras do que o Felipe Anderson jogando aberto na esquerda. Vocês acham que o Palmeiras tem uma decisão de 180 minutos, né? 90 minutos hoje contra o Cruzeiro, 90 minutos contra o Fluminense. Isso ainda dependendo dos resultados do Botafogo, que vai fazendo a parte dele lá do outro lado. O Abel, ele gosta desse tipo de pressão? Quer dizer, quando chega nesse momento que ele vai ter que... Porque assim, o Palmeiras derrapou na curva jogando contra o Botafogo. Ninguém imaginava que fosse perder do jeito que perdeu aqui em São Paulo. O Palmeiras também, acho que foi uma presa fácil, né? A gente falou de presa fácil. Diante do Botafogo, para o torcedor palmeirense, o campeonato terminou ali. Eu acho que não é nenhuma questão, Cacá, de ser decisivo ou não ser. Acho que o Palmeiras é decisivo. Mas o Palmeiras não estava jogando bem. Mesmo quando ganhou do Bahia. Ganhou do Bahia sem jogar nada. Contra o Atlético-Goianiense, vence por um a zero o gol do Veiga. Tampouco foi bem. O Palmeiras não estava jogando bem. Simplesmente as coisas não estavam acontecendo. Agora é normal, né? Eu acho, eu já frisei isso aqui em alguns comentários, em programas anteriores, né? É muito difícil, quando você ganha, com aqueles caras, desapegar. E muito palmeirense reclama disso. Pô, o Abel se apega a alguns caras, como o Rony, né? O Rony é o mais citado. Porque o Abel tirou o melhor do Rony. E passou o tempo, de repente o Rony já não pode render mais aquilo. Mas o Abel continuou insistindo com o Rony. Por quê? Porque sabe que ele foi decisivo lá atrás. É difícil isso. Então, alguns jogadores do Palmeiras não estão bem. E o time como um todo, começa a ter um desempenho pior do que aquele já visto anteriormente. É como se diz popularmente, todo casamento chega uma hora que dá uma patinada, né? E aí você tem que ajustar as peças. O problema é o seguinte, Jamelio. Ano que vem, a Leila continua. Tem mais um mandato pela frente. O Abel certamente vai continuar, depende só dele de permanecer. Só que algumas peças vão ter que ser mudadas. Porque o Palmeiras não vai encarar a próxima temporada com essa lezeira toda que está dizendo o Bernardo aí. Eu acho que o Palmeiras vai ter dificuldade. Você falou bem, acho que fazer uma metáfora aí do casamento é muito legal. O casamento não está indo bem, mas espera aí. Vamos sair para jantar, compra um vinhozinho legal, dá um presentinho, faz uma surpresa, uma viagenzinha, compra uma roupinha diferente. Eu acho que é isso que o Abel tem que fazer, cara. Ele tem que ir arrumar um jeito de paparicar esses caras e continuar esses caras. Eu sou meio que nem o Muricy, não tem que ter motivação. Não é motivação que falta. Não falta motivação para o Palmeiras. Mas ele tem que tentar tirar algo mais desses jogadores. Foi o que o Bernardo falou, ele tirou muito do Rony. O que ele pode tirar mais do Rony agora? Tenta fazer esse negócio. Ou então não ser com o Rony. Ou põe o Flaco. Mas eu acho que o Palmeiras ainda tem condição de ser campeão brasileiro. Porque posso estar errado, a torcida do Botafogo pode ficar brava comigo, alguma coisa e tal. Eu acho que nesses dois jogos o Botafogo faz três pontos. O Palmeiras é campeão. É campeão. E eu acho que o jogo de hoje o Internacional ganha do Botafogo, cara. É opinião, né? Se eu tivesse certeza disso, eu vendia a minha casa e apostava e ficava rico, né? Não, você quer saber de apostas?